O Brasil ganhou um reforço no combate à violência e ao preconceito. Hoje foi lançado um aplicativo que dará acesso ao Estatuto da Igualdade Racial via telefone celular. Quem explica essa novidade ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Agora a população vai poder acessar o Estatuto da Igualdade Racial apenas com um clique na tela do celular. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Mônica Oliveira, que é da CEPIR. Mônica, fala para a gente quando esse aplicativo vai estar disponível para as pessoas. O aplicativo foi lançado hoje, ele vai estar disponível a partir de amanhã, vai estar disponível na internet, no site www.gênero-raça-etnia.org.br. Nós, inclusive, convidamos as pessoas a acessarem, para conhecerem de perto, essa que é uma nova possibilidade de acesso a direitos para a população negra, especialmente. Aproximar essas informações da população colabora para a redução do preconceito? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, muitas das vezes nós encontramos situações em que a pessoa que é discriminada, ela não tem conhecimento dos seus próprios direitos, nem dos mecanismos, como é que ela pode fazer a denúncia, como é que ela pode buscar um acesso aos organismos responsáveis, não só pela fiscalização, como também pelo acompanhamento de denúncias. E aí esses aplicativos, eles vão aproximar a legislação, e quais são as formas para que a população se proteja da discriminação. Hoje também foi assinada uma carta de intenções entre o governo e a ONU. O que prevê esse documento? Essa carta de intenções é a culminância de um programa de três anos, realizado em parceria pela Secretaria de Políticas para Mulheres, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e por seis agências do Sistema ONU, que foi o programa Gênero, Raça e Etnia. A carta prevê a continuidade das ações desse programa. Obrigada pelas informações. Renata, Patrícia, obrigada pelas informações.